Bom galera bem vindo mais um vídeo vida de técnico vou fazer um pequeno review aqui dessa televisão Samsung de 70 polegadas 75 polegadas da Samsung 4K o detalhe dela aí o modelo tá na descrição então vamos fazer um pequeno review dela aqui eu vou fazer o review agora filmando a partir desse celular Windows do celular que o Asus Live 1 L1 octa-core 2GB de RAM e vamos ver como é que vai ser a filmagem dele nessa televisão na tela dela né aqui eu tô com o Pop C9 filmando agora e vamos passar para o Asus Live Windows estou com o Windows na cabeça com o Asus Live então vamos ver aí galera como é que vai ficar esse aqui é o celular que eu estava gravando o Alcauté OniTouch Pop C9 ele tá até com a tela quebrada aqui esse aqui era meu quebra galho agora eu tô com o celular Asus Live L1 então voltando aqui a filmagem aqui a filmagem aqui a minha filmagem HD não tô usando Full HD mas isso aqui é para vocês terem uma ideia filmando a tela da TV agora vamos ver os recursos que ela tem aqui de Smart ó o controle dela esse controle aqui simples mas é funcional e lembrando que a internet que eu tô usando aqui ela é de lá internet 10 megas então não é internet muito boa o menu dela é muito rápido tá vendo esse aqui é um trailer 4k e 60... 60... 60 Framer 4 Framer né comparando essa tela aqui de 75 polegadas com uma de 21 polegadas de tubo viu aqui olha o contraste dela aqui a diferença de um para o outro esse aqui tá representando o passado a tecnologia passada e essa aqui é a tecnologia atual bom então vamos voltar aqui voltando aqui para o YouTube olha o menu Netflix vamos aqui baixar o volume baixar o volume um pouco aqui vamos mudar o canal aqui olha aí mudando o canal qualidade é muito boa mesmo sendo canal TV digital normal né sem ser 4k ela tem uma qualidade muito boa viu aí como é que ficou vamos voltar aqui vamos ver outras partes da Smart que tem também apertando o botão aqui é muito rápido a transferência de um canal para o outro tem Netflix, Primer Vídeo, Apple TV, Google Play, YouTube, Google Play, HBO a gama de a gama de canais aqui são muito de programas é outra categoria gente vamos ver como é que funciona aqui vamos ver como é que funciona aqui vamos por o Google ah já tem alguns sites aqui já acessado vamos por aqui no SPN vamos clicar esperar ele abrir vamos clicar esperar ele abrir vamos clicar vamos clicar aqui em flash não sei se é em flash bom estou clicando aqui não está aparecendo nada eu acho que não deve ser compatível né deve ser só por aplicativo bom ia ser bom se tivesse um controle daquele de movimento né bom pelo menos está carregando a parte de HTML5 né é o play do vídeo aqui não está dando mas quando a pessoa acompanha vídeo assim geralmente é por aplicativo né vamos voltar aqui de novo tem outros tipos vamos ver YouTube pelo browser bom o bravo aqui de reproduzir esses vídeos aqui que pode dar algum direito autoral vamos por qualquer um aqui YouTube funcionou pela parte do browser né isso é um bom sinal vamos ver aqui vamos sair daqui vamos ver se tem cadastrado aqui o Netflix eu não sei se vou verificar aqui deixa eu mudar esse nome aqui vamos coloquei aqui convidado bom muito legal parece que está é rápido o aplicativo aqui vamos pôr um desenho aqui bom aqui mesmo não sendo 4K essa apresentação aqui está muito boa boa imagem o desenho muitas vezes ele segura um pouco os defeitos né mas mesmo assim perfeitamente a imagem é muito boa deixa eu voltar aqui bom Netflix está ok deixa eu sair daqui apesar que o controle esse controle é muito bom de manusear ele se ele tivesse sensor de movimento ia ser melhor mas ele não é difícil não bom galera muito boa mesmo muito boa mesmo a imagem aqui é uma imagem SD rodando nela é embaçadinha vendo quando não é HD ou 4K mas os canais digitais estão bem aqui então galera espero que vocês tenham gostado desse pequeno review aqui e brevemente aí eu posso dar mais informações sobre ela conforme vai utilizando apesar que não é minha essa TV mas a gente pode pegar umas experiências e ver como é que é bom aí galera está aí mais um vídeo aí espero que vocês tenham gostado se gostou dá um like se não gostou pode dar um deslike se quiser se inscrever no canal receber notificação inscreva-se e clique no sininho que brevemente terá mais vídeos como esse aí galera um abraço a todos e falou